Em uma reunião extraordinária, o Rotary Clube de Alto Garças recebeu na noite de quarta-feira, dia 3 de maio, a governadora assistente da área 1 de distrito 4770. A visita foi realizada para o alinhamento da conferência distrital da entidade, que será realizada na cidade de Caldas Novas, Goiás. A questão do governador assistente estar aqui é esclarecendo a conferência que vai ser realizada no dia 17, 18 e 19 em Caldas Novas. O que é a governadora assistente? Porque o nosso distrito 4770 é composto de 91 clubes. Tem a governadora assistente da área 1, que é ela, para colocar a situação do dia, primeiro dia, segundo dia. Então ela vem colocando toda a situação da conferência para os clubes. E essas conferências já é importante para manter justamente essa união que o Rotary tem, não só aqui na nossa região, mas em todo o mundo. Eu participei de uma conferência em 2010, parece, eu não lembro. É muito bom os palestrantes, é muito motivador, é uma aprendizagem que a gente adquire. Eu sempre que posso, eu vou. É muito gratificante você ver palestrantes de qualificados. Agora mesmo vão ter um dos terceiros melhores palestrantes no dia da conferência, dia 18, 18 de maio agora. Então é uma aprendizagem muito grande, muito grande. Então é muito gratuito. Obrigado.